E aí rapaziada de marim, é o treino desgovernado, tudo doido não passa nada, LB na voz, e aí PRD E aí parceiro doido, é nóis LB, tamo junto na firma, pesado não acredito, é mais um avô Nosso bonde tá na pista, preparado pra missão, atividade na favela, lado a lado com os irmãos E se tentar levar, nós caro, e se brotar, nós toca fogo, em maria só tem psico, bandido, dedo nervoso Pode vir, tem tentar, nóis não tá comendo nada, as grotas só rola e ponte, na mão já tá destravado E psicopata, tem um bonde, ativado toda hora, isso não é fácil acontecer, tem medo, tem demora Super zapato, nós tem, anota a placa, que é o treino, se não é morro, um inferno, vem que nós manda também Ainda pensa em brotar, pode vir, no início, na carreira, nós breve o teu fim Atividade contra o Zé, me firme e forte na missão, é a tropa de marim, caçador de alemão Tudo dois, olha o trem, só mano psicopata, os menino, mata rindo, só fiel da nova pralha Não tentei atravessar, a fronteira tá pesada, cada um com duas peças, leva um cisca, leva a bala O barulho tá mil graus, a ideia tá fluindo, e lá dentro de marim tá tudo doido, tá tudo lindo Pra justiça e liberdade, vem Deus que vai chegar, vai ser festa na favela quando os alvarás chegarem E o que tão no mudão, colocando a chapa quente, mostrando que em marim é o crime não Compreendo os quatro cantos da cidade, tá tudo monitorado, usar sinal desentocado Ok, toque ativado, PGT, bota a cara, vai ser logo avistado De repente é cercado, do nada executado É só bala de traçante pra cima dos alemão É só pentão de trinta na PT de escorpião Estilo estraga velório, dando um tiro de escopeta Sanguinar até a alma, é o mano das treta Nós agindo pelo certo, o errado é cobrado Um salve pro raciado, um aluquinho baixinho do pasto O marido já deu o papo, já tá tudo dominado PL fechando a vera, mete bala no estado Olha o brilho de cromado, quando puxo tem janela O mago da gaiola, da contenção da favela Vou citar Léo Pitbull e o meu mano Jão Nunca falha na missão, só alguém se dá bolado Com os binários sem perdão, o sistema é cruel Direto lá de Cajá, um alô vai pra Tetéu de Guará Vira RN, dê o papo na moral Que lá em Mulugu vai virar Alcádia geral É a tropa de marido, filha louca na parada Trinta e oito e bocuda, vários rifles e quadrada Coleta é a prova de bala, moto preta do rolé Alemão que dá moscada, claro não, fica de pé A visão é sem a rose, só papo de fundamento A Paraíba é Nova Alcádia, não tem que outro argumento Para de Nova é sem caô, na larica é muita bala Atrasalado e ratinho é cobrado Já na paulada, na favela Que respeite a lei, vai ser mantida Os meninos fecham a vela, pode crer nessa batida LB soltou a voz, pros irmão lá de Mari Contexto é de mil graus, ó cadê até o final O clima é essa parada, aumenta o som do paredão Divulga pros binários que lançam mais um proibidão O clima é essa parada, aumenta o som do paredão O clima é essa parada, aumenta o som do paredão O clima é essa parada, aumenta o som do paredão O clima é essa parada, aumenta o som do paredão O clima é essa parada, aumenta o som do paredão